Mola Brick Magazine Atenção que a versão era digital No entanto ele chegou a imprimir algumas unidades E eu fiquei sinceramente Quando descobri isto No meu quarto no outro dia Já nem me lembrava que isto existia Este projeto era sobre Lego Ele também tinha alguns outros artigos Sobre outras coisas Mas essencialmente era Lego E a qualidade gráfica era excelente A forma como ele fazia A paginação Era um trabalho excelente Eu cheguei a fazer alguns artigos E aliás a capa deste número É de um projeto que eu fiz há uns anos atrás Na altura para um concurso Da 0937 Em que tínhamos a fazer Com este tijolo Fazer construções Tenho pena que agora Já não haja revistas deste género Fanzines A Comunidade 0937 A Comunidade 0937 A Comunidade 0937 Algumas revistas deste género Que era a Mogazine E que se encontra facilmente No ISU Uma plataforma de distribuição Que também tinha Esta revista E tenho pena que agora Atualmente não haja assinada Em português Com esta qualidade gráfica E com artigos de tudo E mais alguma coisa Deste hobby Maravilhoso E que tem muita coisa Para mostrar Espero que tenham gostado Deste vídeo Espero que também sirva De inspiração Talvez para um projeto Deste género Até a próxima